O vereador doutor Helio Ojeca entregou votos de congratulações ao restaurante Manancial, que fica na zona sul de Marília. O restaurante tem 17 anos de tradição e serve famílias de todo o município. O vereador foi recebido pela família proprietária e entregou a homenagem. Esse voto de congratulação a conceituada empresa ER Manancial, em nome da qualificada proprietária Helene Cristina Romeira dos Santos, em homenagem pelo exímio trabalho que realiza no ramo de restaurante Marmitaria no município de Marília. A conceituada empresa tornou-se referência por estar há 17 anos, digo, 18 agora esse ano, no mercado atuando para oferecer a todos uma comida com sabor de comida de mãe. Isso é uma verdade, com muita qualidade, higiene e rapidez nos entregas, para que todos, mesmo que sejam longe de casa, possam ter aquele gostinho de ir lá e dar comida caseira. Nosso reconhecimento e votos de muita prosperidade, sucesso, paz e saúde. Requeram ainda na forma regimental deliberado que seja dado ciência ilustre homenageada. Fica aqui nossa congratulação e que Deus realmente possa abençoar e continuar abençoando muito a vida de vocês, principalmente, como eu digo, a extensão da minha casa, que é esse restaurante. Vou dizer que é a minha cozinha aqui também. Então, fica aqui a nossa homenagem a vocês. No certificado, o vereador parabeniza o restaurante pelo atendimento, higiene, qualidade e o sabor das refeições. Os clientes podem se alimentar no próprio restaurante, que tem um espaço amplo e climatizado, ou então pedir para entregar a refeição. Além de serem grandes amigos nossos, quero dizer que é aquela comidinha da mamãe, aquela comidinha caseira. Eu vou dizer que aqui eu me sinto como se fosse a extensão da minha casa, onde eu venho degustar realmente todo aquele prato gostoso. É uma gastronomia maravilhosa. Então, quero dizer que nada melhor do que prestar essas honras por 17 anos em Marília, servindo toda essa nossa cidade, servindo de forma gostosa, saborosa. Então, nada melhor do que vir realmente prestar essas honras a esses meus grandes amigos, a Elânia, o Vitor, o Marquinho, a Camila, que são grandes amigos que aqui nos servem com esses maravilhosos pratos. Então, fica aqui também um convite a todos vocês virem conhecer a rotisseria Manancial. Para a gente é uma honra receber essa homenagem. E assim, o nosso propósito, a nossa missão aqui nessa cidade é servir realmente as famílias dessa cidade. Tanto com as nossas marmitas e tanto com doações. Todo mundo que chega aqui no Manancial não sai com fome, não sai sem ter sua necessidade de alimentação suprida. É muito gratificante. Eu agradeço ao doutor Hélio, a todos os nossos clientes, nossos colaboradores. E é um prazer, uma satisfação estar aí há 18 anos no ramo da alimentação, servindo o nosso público e levando o melhor. A melhor comida, com carinho, amor, fazendo como se fizesse para a nossa família. É assim que eu faço o meu trabalho, todos os dias. É um desafio, né? É todos os dias fazendo o melhor para os nossos clientes. E é uma satisfação estar recebendo essa homenagem da Câmara Municipal, do doutor Hélio, do vereador doutor Hélio. Eu agradeço.